Poxa vida, eu preciso mesmo assim, na moral, pedir desculpa a uma pessoa muito importante para mim, sabe? Ai, eu aprendi tanto com essas pessoas, nossa cara, porra, estou totalmente arrependido, né? Eu vou fazer aqui o meu pedido de desculpas, eu preciso pedir desculpas, a mais sincera, sinceridade, pleonástica, para as pessoas que eu pedi voto na Tabata Amaral, para essas pessoas, são paulistas, moram aqui, algumas filiaram, algumas já eram filiadas, algumas são da minha família, algumas são do meu convívio de bairro, certo? São cerca de 50 votos, pouco a pouco, mas é isso que eu consegui para o partido, caminhando bem devagar aí, falando com quem eu encontrava, não fiz aquela campanha, né? Para essas pessoas eu desejo, peço minhas desculpas mesmo, é, eu também votei, também perdi meu voto, é isso mesmo, é isso mesmo, eu não devo desculpa para mais ninguém. E estou, vai, é o seguinte, isso aqui não é um cemitério, como definiu lá o profeta de, sei lá, então não vem para cá, velho, é só não vir, sai do meu canal, saio fora, parece que vocês gostam de tomar porrada, cara, sai fora. E teve um outro vagabundo lá, que me ameaçou, olha só, amigo, eu moro na rua Machado de Assis, número 125, Vila Mariana, São Paulo, CEP 041-06-010. Aí você vem aqui e toca a campainha, mano, eu quero ver bravateiro sair de trás, vocês tem, vocês algum dia, vão ter, vocês de ceitinha de rede social aí, vocês vão ter que sair um dia, tirar a bunda da cadeira, mas não é para ir dar uma cagada no banheiro, vocês vão ter que tirar a bunda da cadeira, sabe para quê? Para fazer algo pelo próximo, ou contra o próximo, porque vocês ficam aqui, ó, apontando o dedo para meio mundo e falam, não, não disse, olha lá, não disse, eu sempre, nunca, não sei o que, padaná. Meu irmão, bravateiro de internet, amigo, macho em cima de teclado, ah, para, ô, passa amanhã, conta outra, velho, cola aqui, eu quero ver aqui, vai me ameaçar puta que te pariu, cara, certo? Pior é a babaca que mandou ele fazer isso, porque é outro frouxo também, vem aqui você também, que o meu endereço você já tinha. Olha só, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, está aí pintando, mas aí eu não sei, jogo de mídia, jogo de cena, vai entender, mas tem uma certa mídia aí falando que o PDT está dando para trás nessa questão, aí eu escutei uns áudios do Lupe numa matéria, numa entrevista que ele deu para uma rádio, escutei o Ciro falando, não em expulsão, mas que ela deveria sair do partido, aí o Pompeu de Matos, ah, eu acho que execução sumária não serve. Pompeu, eu te respeito para caralho, velho, você é um puta deputado, legal para caramba, como eu não te conheço pessoalmente, não sou do teu diretório, somos do mesmo partido, mas eu não sou do teu diretório, eu não consigo te encontrar em corredor para falar essa porra aí, meu irmão, é o seguinte, velho, é execução sumária, se é assim que você quer chamar, é execução sumária. E não tem que voltar atrás, se você quiser definir como justiçamento, porque somos um partido de esquerda, justiçamento, sem dor, não precisa ser doloroso, justiçamento. Tem uns babaca aí que tortura, né, tem uns babaca que gosta de torturador, que gosta de sniper, tem uns bosta que gosta disso. Eu estou falando outra coisa, tira do partido, meu irmão, como vocês vão fazer isso aí, isso já não interessa. Vota lá na comissão, e você, Pompeu, é bom você, eu não sei, porque eu não sei se o voto é aberto na comissão de, na executiva, mas você, você é um cara, você é um cara brisolista, você é gaúcho, velho, certo? Você é da terra do Brizola, do Jango, do Getúlio, do Azul da Aranha, legal? Pessoal, vocês têm que, entendeu? Juliana Brizola também, todo mundo aí, meu irmão, do Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, hein, velho? Vocês não vão passar a mão na cabeça dessa gente, não, velho. É a história do partido que está em jogo, é a história do trabalhismo que está em jogo, vocês não expulsaram muito todas as pessoas que votaram no impeachment da Dilma, foda-se quem é a Dilma, eu estou cagando para a Dilma, mas votaram numa votação importante que mexeu com as estruturas partidárias, vocês não expulsaram todo mundo. Agora, deixaram algumas pessoas aqui. Agora, essas, algumas dessas pessoas votaram também a favor dessa reforma. Ah, mas é menos lesiva. Tá bom, eu sei, eu sei que é. Mas é menos, qual menos? É bem pouco, ela é próxima da outra reforma, do Guedes. Então, cara, ela continuou sendo lesiva, ela continuou botando peso na costa do trabalhador, arrancando 80% da... 80... muito mais, 85% do que vai economizar com essa reforma está no lombo do pobre, não está no lombo do rico. Então, mano, na moral, na moral mesmo, velho. Senão nós vamos para a disputa do partido, cara. É sério, assim, eu não vou ofender ninguém aqui em honra, como os babacas de internet fazem, esses pau-mandados de merda aí, eu não vou ofender ninguém em honra, não, de dentro do partido de fora eu ofendo. Aí o cara me processa publicamente, é o seguinte, sai na mão comigo aqui na rua. Agora, vocês, meus partidários do partido, eu vou ser duramente crítico a vocês dentro do partido. É que eu não tenho dinheiro para ir para Brasília, senão eu ia lá na executiva, mano. Eu sei que eu não ia poder entrar, mas eu ia pegar um por um no corredor para conversar. Escuta, vocês têm que votar contra essa gente, manda para fora. Certo? Deus não dá asa cobra. Olha só, você entra lá e faz o que você tem que fazer. Você não esquece o que o velho diria se ele estivesse vivo. O que o Brizola diria para a Tabata ou para essas pessoas? Porra, vocês me traíram, velho. Me traíram, vocês estão fora. Ele não ia falar com essa calma, né? Ele ia falar pesado. E antes ele iria falar, ó, votem pelo povo pobre, cara. Pensa no teu povo. A Tabata, que conexão que ela tem com a Vila Missionária, velho? Viveu 20 anos lá, naquela porra. E nada. Parece que não serviu nada. Eu falo porra assim, grosso modo, tá? Não é que eu tenho amigos na Vila Missionária, certo? O Gabrielzinho do Foro. Tem o Ítalo, que o outro falou. Teve um bostinho aí que veio lá, mando do outro canal merda lá. Veio falar que só tem branco nessa porra. Amigo, aqui é neto de preto e índio, velho. Tá? Eu nasci branco. Culpa não é minha. Genética, vai entender. Pau no seu cu, foda-se. Outra questão, o Ítalo é um moleque homossexual, mora na favela miliano, certo? A família dele é mó pobre. O primo dele é preto. Conhecer a família é o seguinte, mano. Você lava a boca pra falar dos meus camaradas, mano. Certo? Você não sabe porra nenhuma de correria nenhuma. A outra menina que tava lá comigo, o irmão dela foi preso na manifestação contra a reforma da Previdência. Tá preso desde então. Então você lava a boca pra falar dos meus camaradas, seu pau no cu do caralho. Nem sei o nome. Mas é isso mesmo. Não gostou? Machado de Assis 125. Sai na mão comigo. E você que tá mandando esses babacas fazer isso, vem junto, mano. Eu quero todos, mano. Todos. Faz uma fila. Bando de covarde do caralho. Olha só. Vocês têm que lembrar a memória afetiva do PDT, cara. Do trabalhismo, suicídio de Getúlio, tudo. Cara, porra. Põe na ponta, mano. Ah, mas vai perder fundo partidário, meu irmão. A gente reconstrói, caralho. O que a gente não pode perder é dignidade. O que não pode perder é de vista são as coisas que a gente... A gente não, assim. Eu entrei no partido há poucos meses. Vocês estão milhando aí. Agora tem que depurar o partido. Ou vai fazer construções como Tabata Amaral e outros que estão querendo fazer novas construções muito parecidas com a da Tabata em outros nomes? Pra quê, cara? Pra sofrer esse tipo de dor de cabeça de novo? Então não serve, velho. Não serve. Ou é isso, cara. Ou vocês expulsam essa gente. Ou a base vai começar a sair do partido. Vai se afastar. Alguns poucos vão fazer suas construções fechadas. Eu vou fazer uma construção fechada se agir dessa maneira. Isso se eu não sair do partido. Mas eu vou fazer uma construção fechada do meu nome, da minha candidatura e vou cagar pro resto. E pronto. Aí fica aquela porra secretária e vira isso aí. Vira um PMDB. Vira qualquer coisa. Onde a construção vale mais, a construção da persona vale mais do que a construção coletiva, da construção de programa. E aí tem quadro bom e tem quadro ruim. Coabitando o mesmo espaço. Não, cara. Vocês têm que fazer o que é assim. Presidente Lupe, Ciro Gomes. Pompeu. Juliana Brizola. Todos vocês, velho. Todos. Diretor de São Paulo. Vocês, cara. Vocês têm que dar o voto pela saída dessa gente. Não é castigo interno. Peraí, mano. Você acha o quê? Que eles ganharam o quê? Pra votar essa porra? Emenda. Você acha que eles estão preocupados com acesso a fundo partidário, velho? Para pra pensar, cara. Não, vamos tirar o fundo partidário. Vamos tirar a capacidade de comissionamento deles, de comissão. Meu irmão, eu sei que a única coisa que eles vão perder com cargo em comissão é filmagem, fala, tempo de fala e cargo. É só isso. Mas eles ganharam dinheiro aqui, velho. Eles não estão preocupados com isso. Esse dinheiro aqui é pra próxima reeleição deles, cara. Essa conta não fecha, porra. Vamos lá, hein, mano. Vamos lá, porque é o seguinte, mano. Eu agi com disciplina. Parei de criticar a santinha de vocês aí, porque virei dirigente. Não cabia fazer isso, mas fiz a desconstrução e vocês sabem muito bem por dentro do partido. E agora que ela fez a merda, eu volto a criticar, como eu criticava ela lá antes, quando eu entrei no partido. E tava nessa pegada de rede social e no furô da campanha. Tava assim, né? A mil, tava todo mundo no zóio. Aí os otários continuaram criticando a menina, dia sim e dia outro também. Certo? Desconstruíram a menina pra caralho. Empurraram ela também pra direita, esses bosta aí que estão agora... Eu avisei! Não, eles empurraram a menina pra direita. Nunca disputaram a menina. Esse cara não sabe dar carinho numa mulher. Entendeu? Bando de... Como é que eu aprendi esse termo? Incel, né? É isso. Um bando de incel aí e outros são velhos. Coroca também. Certo? Não fizeram aceno. Não fizeram o mínimo afago. Vem pra cá, vamos conversar. A gente, quem... Quem entende um pouco mais, fala assim, mano, vamos conversar. Pode ser você quem for. Se a pessoa der espaço pra você conversar e ir fazendo uma construção, é uma coisa. Quando ela barrou, cara, as construções com cada movimento do PDT, ela se perdeu ali. E aí, os babaca indisciplinados ficaram xingando pra fora. Os caras corretos xingaram, quebraram pra dentro. E os babinhos, os arroz de festa, aqui, né? Por fora. É isso. Entendeu? Só que esses aí não contam. Não votam na executiva, não tem voto em porra nenhuma, não é filiado a esse partido, é filiado a outro, né? E é isso. Deixa esses bostas a falar. E você, se você é um desses caras aí que eu tô falando, sai do meu canal, mano. Sai do meu canal. Não precisa ficar vendo a minha cara feia todo dia no vídeo, não, mano. Entendeu? Faz o seguinte, liga pelo menos o vídeo, gera uma visualização aí pra mim, já dá o dislike e sai fora. Ou, mas assim, pra você não ficar todo dia tendo que fazer esse trabalho, que eu sei que é maçante, eu sei que você não ganha porra nenhuma, né? Então, aí, sabe o que você faz? Você se desinscreve do canal. Agora, se você quiser, mano, me derrotar, nego, sabe o que você faz? Você vem aqui na minha casa. Tô chamando, ó, a terceira vez que eu tô chamando, hein? Agora eu já não chamo mais. Tá? E não vou falar mais disso em outros vídeos. Vem aí na minha casa, mano. Sai na mão comigo. Vamos ver se vocês conseguem me pegar. Vamos ver. Eu tô... Eu ponho dúvida e eu dó. É isso. Viu? PDT é PDT. Se cuida, hein, mano. A gente tem aqui a tarefa histórica de fazer algo diferente. Histórica de fazer algo diferente. É melhor, às vezes, desidratar, diminuir de tamanho, Mas ganhar corpo, certo? Sustância do que ir crescendo assim, sem qualidade, sem veio ideológico. É isso aí. Então tá bom. Então, tchau. Tchau. Tchau.